A nossa xera causa estroneo a qualquer lado Mais uma semiá revolta neste estado A música para elevar o teu estado Bem ter sentido, soldado, bem ter sentido Esta é a xera que bomba na sombra Que roca da bomba, que dana tromba a tonos Venha para aqui de mal, aponta a fronta Frente a lei, em frente ao rei Pior em frente ao as, tenta paz Entre sais, logo de seguida Siga, brinca-os com a vida Brinca-os com o fogo, moço O ouço será partido em tempo indefinido Neste espaço de perigo Segundo piso, aviso Quando piso, chão estremece Quando deslizo, no mito colo O sol proteto, o soco, o queijo, o tom peto Peneto meios sociais, sorreais demais Tipos colados, agarrados, após mágicos Comandas trollábios, quando custo com os meus lábios Veste sábios, cunas sentem Com vescuta, caminho alerta A descoberta de outra gruta De outro piso, de outro sítio Para rimar e para rolar e para trocar E para falar até faltar o ar Dá o relógio sem cansar É a filosofia 24 horas diárias 12 de noite, 12 de dia Umas de frio Outras de calor Dor e amor Mentira e verdade Pela metade Diz-te caia com todo o sabor Diz-te caia com todo o sabor A nossa gera causa estuda a qualquer lado Mas o máximo e a revolta não é de estado Vão novo e cá para elevar o teu estado Bem tem sentido, soldado Bem tem sentido Fluxo energético, instantâneo Sobe ao crânio Praticamos sexo microcântrico Passa do mental para o físico Informação que estás a absorver No correr do ritmo Colo a poção Mais do antigo Sentes o toque da minha mão Que se move E se estende em vibração Colo a pistão Colo a testesão Como um dota à TV Uma supõita toques de caixa Pegamos a nossa faixa Fasquia alta Sabedoria empírica Em busca de conhecimento Através do tempo Pensamento divado Para o espaço denso Em espirais No compasso Poderes ancestrais Eis que vais Sem te mover Eis que viajais É o transbordo Sentes-te outro Sentes-te fora Música profunda Leva-me embora Não se gera Causas pão Em qualquer lado Mais uma semia Revolta neste estado Música para elevar O teu estado Bem tem sentido Soldado Bem tem sentido Recua com a tua quadrilha Avisa ao cabecilha Ou soltamos a matilha E ficas bonito na mira Debaixo de fogo Não brincos com o nosso povo Se não tens de arranjar Um rosto novo Posso Não estamos aqui Para brincadeiras Aqui vive-se duro Vivemos cada dia Como se fosse o último Sem futuro Como prisioneiros Atrás de um ouro Como putos Que são armas Com o único escudo Chavala Corpo e Puro Punas de caralho puro Não é puta de vida Que procuro O meu povo brilha Quando entras Trilha arrepenta Mais um das portas Das festas Aos bandos de 40 Não queremos estrandos Ou não podemos Que o teu veneno Não queremos que a merda Se espalhe no nosso terreno Queremos gaios reais Malucos normais Preparados para confrontos Com forças policiais Sócios de bairros sociais Substâncias ilegais Aumentam os registros criminais Manos em tribunais Sonhos tornam-se virtuais Quando encerrados Estabelecimentos prisionais O sol nasce quadrado No dia que for-se encarcerado E sentiste nada de só Para te apoiar-se ao lado Mano A minha vida tem o objetivo Manter-me vivo Expressar-me o melhor consigo Eu sigo em frente Sempre consciente Como cada passo é importante Tento concentrar-me E não me manter distante Por ano estado alarmante À fase do perigo Sinto-me confiante A nossa gera causa Estão nem de qualquer lado Mas o máximo me arrevolta Neste estado A música para elevar o teu estado Bem tem sentido Soldado Bem tem sentido A nossa gera causa Estão nem de qualquer lado Mas o máximo me arrevolta Neste estado A música para elevar o teu estado Bem tem sentido Soldado Bem tem sentido A nossa gera causa Estão nem de qualquer lado Mas o máximo me arrevolta Neste estado A música para elevar o teu estado Bem tem sentido Soldado Bem tem sentido A nossa gera causa explora em qualquer lado Mais uma semia revolta neste estado Uma música para elevar o teu estado Bem tem sentido, soldado, bem tem sentido A nossa gera causa explora em qualquer lado Mais uma semia revolta neste estado Uma música para elevar o teu estado Bem tem sentido, soldado, bem tem sentido